Não pulei de paraquedas dela até agora, né? Ah! Ah, eu vou cair! Dá-lhe gás, dá-lhe gás, dá-lhe gás! Ó o gás, ó o gás! Lançamentos de Play 4 a partir de 80 reais e de Xbox One a partir de 90 reais. Link na descrição. E aí, gurus, nada que é o Speed. E eu tô aqui com o Franklin no GTA V pra PC. E esse vídeo é mais um... Tunando? Não. Não é um tunando porque o veículo não pode ser tunado, infelizmente. Mas creio eu que nem precisa ser tunado, galera. É uma moto nova da última DLC, a Gun Running. E é uma moto a jato! Uma moto foguete, gurusada. Vamos fazer, então, rolês, testes de velocidades, saltos. E provavelmente eu vou matar o coitado do Franklin. Hoje, pilotando a moto a jato a pegasse OPRESSOR! Então, fica ligado. Ou OPRESSOR, né? Se tu quiser falar em português. Mas o dela é OPRESSOR. Porque com dois P's. Eu achei que eu ia conseguir tunar, galera. Mas eu cheguei aqui. E, ó. Centro de Operações Móveis com uma oficina de veículos e armas pra modificar esse veículo. Ou seja, numa Los Santos Customs normal, ela não pode ser modificada. A gente poderia modificar ela pelo menu... É, pelo menu daria, né? Vehicle Options, Menu Customs. A gente podia fazer uma modificação geral nela, velho. Tem... Eu acho que já tem automático aqui. Menu Customs. Deixa eu ver. Spoiler. Tem um esquema de tunar automático. Aqui, ó. Auto Upgrade. Nossa! Agora ela já tá tunada, galera. Eu achei que esse vídeo não ia ser um tunando, no fim. Ela já tá tunada. Foi automaticamente tunada. Vamos dar um rolê. Ela não é... Não só é uma moto a jato. Como também... Ela solta mísseis. Que que é isso, tio? Sai da frente! Vamos botar... Vamos botar guiado. Uou! Desculpa, polícia. Coitado do Franklin vai morrer algumas vezes. E como é que aciona o jato, espitão? Ficou estranha essa frase, né? Como é que aciona o jato? Vocês entenderam? O jato da moto. É como se fosse buzinar, velho. É no... L3, né? No direcional ali. Analógico. 3. Vamos aqui. Vamos acionar lá. Curizada que tava com saudade do GTA V aqui no canal. E gosta do espitão. Clica no dedão, né? Depois do... Depois do jato. Uou! Uou! Meu Deus. Clica no dedão! Deixa teu like no vídeo e teu joinha é importantíssimo. Só o especial do Franklin pode nos salvar. É. Mas quase que morreu. Ou não, fixe nele. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E se tu já é inscrito. Clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Onde é que eu vou parar a nossa moto, velho? Tá aqui. Oi, 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 oi. Por que que eu não tava trazendo o GTA V, galera? Eu tava com saudade. Semana passada não teve porque... Sabe que rolou uma treta grande com os modders, né? A Take-Two, que é dona da Rockstar. E... Proibiu os mods e tal. Foi totalmente proibido. E agora a Take-Two disse que tá de boas. Voltou e tal. Então eu tive que atualizar os mods. Desinstalei o jogo. Instalei de novo pra tudo ficar de boa. Ui, ó. Em vez de atirar... Em vez de atirar, eu... Eu apertei no botão pra trocar... Ui. O tipo de tiro. Galera, eu acho que eu tinha que... Vamos matar. Agora eu morri. Não. Eu acho que eu tinha que ligar a invisibilidade do Franklin, né? Vocês não acham? Não, espetão. Vai assim mesmo que a gente quer ver tu morrer. Tá, então vamos... Então vamos assim, então. Então agora os mods voltaram, galera. Mas pelo menos uma semana isso aí ficou na treta, né? Nossa, aqui embaixo é ruim, espetão. Embaixo é ruim de andar. Vamos dar um tirambaço aqui. Nossa, coitado do tiozinho. O tiozinho era um mero segurança ali. Tomou um míssel nos pés, ó. Vamos voltar lá. Cara, ela é muito rápida ao natural. Sem usar o foguete, né? Ó. Pera aí. Não, vamos no guiado. Guiado a gente quer. Oi, tudo bom? Oi? Por que que errou? Não. Não erra. Pera aí, vamos deixar bem na reta, assim. Toma. Na reta, não toma. Car... Nossa, mas ela tem um míssel torto, será? Tem. Tem um míssel meio tortinho. Vamos passar daqui. Vamos passar daqui. Vamos ver a velocidade, galera. 200... Ah, me matei. Uvalek. Sai daí, meu. 250 e pouco só. Eu acho que o... O velocímetro do menu fica maluco, saca? Não... Não... Não consegue... Ver a velocidade real. Ah! Maldito. Vai fechar tua mãe, cara. Pô, não sai da minha frente, cara. Sai. Sai. Nossa, só o especial do Franklin pode nos salvar. Ó. Com o especial do Franklin e com o foguete. Vamos ver o que acontece. Vamos tentar chegar no top do top do top ali do... Do velocímetro do... Do menu. 240 só é muito pouco, velho. Toma. Toma um tirambaço. Uou! Uou! Slow motion! Que coisa linda! Vamos no foguetão. Desliga esse especial, espetáculo. Uou! Nossa, se tu deixa o jato... Se tu deixa o foguete ligado, o bagulho continua, meu. Meu Deus, que espetáculo. Eu preciso mais disso. Eu preciso. Jato. Cê tá doce que... Infinito e além, meu. Meu Deus, cara. Se não morrer agora, não morre nunca mais. Não morre nunca mais, Franklin. Franklin, tu não vai morrer nunca mais, Franklin. Ah, mas morreu! 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 Cara, eu achei que o Franklin era imorrível. Cara, é... Eu acho que é o veículo mais espetacular que a Rockstar já colocou no GTA V. Ah, vamos spawnar outra, galera. Vamos spawnar outra. É frenética! Pegasse... Pegasse Opressor. Eu não tô conseguindo spawnar aqui pelo Native Trainer. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui em Vehicle. Car Spawner era pra aparecer nos últimos veículos, mas aqui está da última DLC. Então, por onde que eu tô spawnando? Pelo menu. A gente vai em Vehicle Options. Vehicle Spawner. E spawna pelo nome. Aí aqui a gente digita Opressor. Ops. E aí ela aparece. Aí que show. Originalzinha. E a gente vai fazer aquela tunagem. Menu Customs. Tunagem automática. Auto Upgrade. Cara, olha só. Vamos dar pra fazer várias vezes. Dá pra trocar até a cor. Dá pra fazer tudo. Eu nunca tunei, galera, veículo aqui pelo... Pelo menu. Vamos colocar uma cromada. Vamos ver como é que fica. Aí. Cromada. Vamos com ela cromada. Vamos dar uma zoada por aí. Cara, ela é espetacular. E quando eu acioro um foguete... Ó. Quando eu acioro um foguete lá no alto é espetáculo. O Frank... Deixa eu ver se eu tô com a... Habilidade dele ilimitada. Eu acho que tá. Exatamente, ó. A habilidade dele tá... Tá ilimitada, né? Ou seja, eu posso ficar usando o especial dele sempre. Aí ela... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver uma coisa. Ela tá cromada, mas ela continua com a... Ah, na secundária ficou a cor... Ah, a camuflagem, né? A camuflagem digital ficou na cor secundária. Dá mais uma volta aqui pela cidade, galera. Nossa senhora, me matei. Uva. Tentar usar o mínimo do especial do Franklin possível. O Franklin tá sem o... Tá sem colete. Vamos colocar o Franklin imortal, galera? Não, não, não. Vamos deixar ele imortal. Só deixa eu dar um fix nele aqui, ó. Fix player. Deu. Então ele tá com colete, né? Eu gosto de deixar os personagens mortais, ó. Por causa disso. Que é pra ter mais tensão, velho. Vamos tentar fazer o salto aqui, ó. Peraí, eu vou errar. Eu vou errar ali. Eu sei que eu vou errar. Então eu já ligo o especial do Franklin. E vamos. E vamos. I-HA! Liga! Aciona o jato! Boa! Boa! Ai, 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 onde é que a gente vai parar? Na beira da praia. Não. Não dá mais um jatinho. Dá mais um jatinho. Aguenta, Franklin. Não morre. Pum! Oh, man! Oh, man! O Franklin fica no fiapo de vida. O Franklin é tão gente fina que ele fica no fiapo de vida. Ele diz de me xingar de todos os nomes. Me xingar de careca. Me xingar de tudo. Ele fala pra mim... Oh, man! Galera, com certeza eu vou saltar lá no chileado com essa moto, velho. Caramba! Vamos dar um rolê aqui na beira. Vamos. Pera aí. Descei de boa aqui. Cuidado, Franklin. Coloca o capacete, Franklin. É melhor. Vamos ver ela em primeira pessoa. Vamos ver como é que ela é em primeira pessoa. Ah, sério que ela... Ela tem um painelzinho ali, ó. Tem botões aqui. Show. Vamos usar um pouquinho mais. Oi, desculpa, Sand King. Vamos usar um pouquinho mais as armas dela. Olha que legal. Ela tem o velocímetro ali e os reloginhos, meu. Sai da frente. Libera. Vamos usar um pouquinho o foguete em primeira pessoa. Uou. Não sei como é que vocês chamam, galera. Moto e foguete ou... A jato, né? Quase, né? Não, mano. Olha só isso, velho. Ah, tá... Não, pedra, pedra. Achei que ia me matar ali. Uou. Ai, uma precha de surf... Ai, malditos surfistas, velho. Uou. Tive que ligar o especial dele só pra frear a moto. Hum, freia. Caramba, velho. Não freou. Não freou. Acho que... Acho que... Acho que foi um turning feito pelo espetão no ride. O espetão sempre coloca o... Não coloca o melhor freio, né? Muito legal andar na beira com ela. Muito legal. Sério, eu acho que é muito legal andar com ela em qualquer lugar, né? Ficar entre nós. Ó a polícia, ó a polícia. Vamos dar um tirinho teleguiado neles. Toma. Nossa. Esse teleguiado é um espetáculo. Vamos ver. Pegou. Toma. Pegou. Pegou. Dá um rolezinho assim. Nossa. Olha isso. Vamos sair daqui voando. O que vocês acham? Uou. Uou. Ah, vamos reto toda vida. Vamos reto toda vida. Vamos reto toda vida. Tipo foguete da NASA, o bagulho. What the hell, man? Olha o... Olha isso, velho. Meu Deus. Eu sou sem de órbita, cara. Cara, nesse exato momento, se tu abrir a janela do teu quarto e olhar pra rua aí e ver um negócio do céu, tu vai pensar... Olha, mãe. Olha, pai. É um satélite, não. Não é um satélite, não. É o Franklin, meu. Será que eu vou morrer nessa caída? Será? Ai, ai, ai. Vamos parar dentro d'água. Ai, ai, ai. Não. Eu não queria morrer. Dá mais um gás. Olha, olha. Vai, vai, filha. Sobe. É. Não morremos, pelo menos. Foi nossa moto cromada pro fundo do mar. Ai, cara. Que espetáculo essa moto, meu. Espetáculo. Tá, vamos... Vamos mandar o Franklin... Vamos teletransportar o Franklin pra cá. Teleport. Tá vivo ainda, Franklin. Tá bom. Não reclama. Tu tá vivo, velho. Consertamos ele. Vamos spawnar mais uma. Veículo spawner. Oppressor. Tem outros veículos, obviamente, dessa DLC, galera. E eu quero trazer pra vocês, hein. Peçam aí nos comentários. Tem um Tampa com metralhadora. Eu não vi os veículos ainda, né. Eu só vi uma imagem do Tampa com metralhadora. Tem uma gaiola com armamentos, né. A Dune, né. Muito legal. Tá. Vamos tunar. Menu Customs. Aqui. Auto Upgrade. Vamos com ela assim de novo? Ou vamos trocar a cor? Pintura. Vamos colocar a dourada. Metálico. Não. Aquela... Metal. Gold. Vamos colocar gold. Secundária. Gold. Ouro. Agora vamos com ela de ouro. Mas ela continua com a base... Digital, né. Camuflagem digital. Mais um rolezinho. Oi, aí, tio. Dá uma toca. Dá mais uns tirinhos com ela, galera. Cara, eu não sei o que é mais divertido, meu. Se é o foguete... Ou se é o... Se é o... Ah, me matei. Nossa. Agora foi assim. Agora foi espetacular, hein, espetão. Troféu. Como você é burro, cara. Aí, galera. Deixa do hospital. Quem mandou também eu largar? Lançar um míssel num carro tão próximo a gente, né. E é exatamente isso que eu tava falando. O que que é mais divertido, né. Essa Pegasus Oppressor. O que que tu... O que que tu acha? Diga nos comentários. A propulsão dela. A jato, né. Uma moto... A foguete. Ou os mísseis que ela lança, cara. Eu não sei o que que é mais divertido. Ela é totalmente divertida. Vamos spawnar outra aqui. Já estamos na nossa quarta? Comecei com uma. Depois... É, eu acho que já é a quarta. Tá aí ela. E vamos tunar. Menu Customs. Auto-upgrade. Vamos deixar ela com a pintura militar agora. Pra ver se dá um pouquinho mais de sorte. Vamos dar uma acelerada com ela original, gurizada. Ah, original não, né. Porque ela tá tunada. Com ela sem acionar a propulsão a jato. Vamos ver o que que ela faz de top speed só... Por ela, né. Está acontecendo um tiroteiro bar. Você pode ajudar? Não quero chamar a polícia. Te rala, neném. Chama a polícia aí que agora... Agora eu não posso. Agora eu tô... Eu tô testando a... Opressor. Não atira nos veículos perto, espitão. Tu não aprendeu mesmo, careca. Foi. Olha os polícia. Olha os polícia da beira. 150, 160. Acho que é por aí, galera. Vamos voltar. Eu quero subir o chileado pra fechar o vídeo. Oi, oi, sai fora. Ficou um polícia lá no meio da rua, lá. Toma. Vai. Vamos ver, vamos ver o top speed dela. Vamos ver. Prestar um pouquinho mais de atenção. Acho que é um 160, por aí. Ela é muito ágil. Vamos limpar a polícia na nossa frente. Ela, sem dúvida, muito ágil. Mas, assim, só no acelerador dela, 160, no máximo. E é bom que ela gosta de míssil, né, velho? Olha só. Elimine. Eu quero eliminar ninguém, velho. Eu só quero me divertir. Uou. Eu não quero eliminar. Eu tô super na paz aqui, ó. Como você pode ver. Um novo Odin de leve aqui, ó. Suave. Suave na curvinha. Olha a curvinha. Olha o Franklin na curvinha. Ó. Ó. É nóis que voa, bichão. Ó. Cara, ela funciona muito bem assim também, ó. Meu. Que veículo é esse? Rockstar, sua linda. Se tivesse uma boca, eu te beijava na boca, Rockstar. Ainda mais que tu deixou agora voltar os mods, né? Sem os mods, semana passada, já tava ficando depressivo, já. Ó. Caramba, tu controla ela certinho, velho. Só tu querendo dar o gás certinho, ó. Só tu controlar, quer dizer, né? Não ser muito loucão, ó. Olha que feira. Nós estamos subindo chileade assim, eu não acredito. A subida mais épica que eu já fiz no chileade, meu. Olha isso, velho. Galera, eu tô de boca aberta, velho. Sério, eu tô de boca aberta. Ai, passamos. Passamos do ponto. Oi, oi, oi. Parou, 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 parou. Liga o especial. Não cai, não cai. Freia, freia, filha, freia. Freia, filhota, por favor. Freia. Freia, filhota, freia. Freia, filhota, por favor. Freia. Freia. Não freou, galera. Vamos tentar voltar. Vamos tentar voltar. Tava sendo subida mais épica, cochilada. Não quero morrer. Não quero falecer. Cara, é difícil dela parar no ar, entenderam? Vai ser difícil nós pousarmos aqui, galera. Vai ser difícil nós pousarmos. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos na paz. Vamos na calma. Vamos na calma. Vamos na calma. Vamos na parcimônia. Pedra. Pedra. Show. Pedrinha. Pedrinha. Cara, a pedrinha no freio que a gente precisava. Vamos saltar no chileado em forma épica. Compressor. Cara, que subida. Que subida. Se tu não tinha deixado o joinha no vídeo até agora, tu acabou de deixar. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que tu deixou. Oi. Ah! Tá, vambora. Vamos saltar no chileado assim mesmo, véi. Passei do ponto ali um pouquinho. Eu não pulei de paraquedas. Não pulei de paraquedas dela até agora, né? Ah! Ah, eu vou cair. Dá-lhe gás, dá-lhe gás, dá-lhe gás. Oh, gás! Oh, gás! Cai na água! Não! O que foi isso, véi? Cara, que grito foi esse, meu? É o golfinho? Golfinho é baleia? O que que é isso? What? Ah! Que loucura! Que vídeo loucura! Gurizada, vídeo loucura por aqui. Espero que vocês tenham curtido a Pegasi Oppressor. Na minha opinião, tá no top 3 dos veículos mais divertidos que a Rockstar já tenha feito pro GTA V. Não só lança mísseis, mísseis teleguiados também, como tem uma propulsão a jato, uma moto, foguete espetacular. Espero que vocês tenham curtido as loucuras aí, as mortes do Franklin. Não quis ligar a invencibilidade com ele. Então, de alguma forma, conseguimos tunar a moto, nem que tenha sido pelo menu. Tunamos ela e testamos, velho. Testamos o voo pelo foguete. Cara, show, show, show. Sem palavras. Deixa teu joinha aí, meu. Impossível tu não ter deixado. Teu like é importante demais. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. E também compartilha esse vídeo e o canal SpeedCorp nas redes sociais, se tu tem perfil. No Facebook e no Twitter. Gurizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games VH, onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro. Link na descrição. Link na descrição.